Eu gostaria de começar por fazer um pequeno balanço daquilo que tem sido o trabalho desta direção até o momento. Penso que faz sentido nesta altura dizer-vos e relembrar que nestas três temporadas nós conseguimos chegar ao público flaviense, conseguimos chegar aos sócios que estavam arredados de tudo aquilo que era a vida do clube, fizemos-lo da melhor forma que conseguimos, penso que os resultados falam por si, o balanço é positivo, nós conseguimos subir a uma liga profissional, conseguimos obter o primeiro título de campeão nacional, eu penso que o clube merece, a região merece, os sócios também merecem. Como devem entender, queremos começar da melhor maneira, a melhor maneira foi reunirmos, pensarmos, ponderarmos e fazermos opções. As opções foram feitas, a equipa que temos aqui é aquela que nós apoiamos, é a equipa que nós queremos que consiga obter os melhores resultados possíveis, penso que todos merecemos e estamos aqui para os apoiar nesse sentido. Faço um apelo aos sócios para que dêem também o seu contributo no sentido de deixar as pessoas trabalhar, no sentido de se aproximarem novamente do clube, no sentido também de darem aquele contributo tão importante que é apoiar cotidianamente e estamos à espera disso. Passando à apresentação das pessoas que vão trabalhar connosco, e repito, a decisão foi unânime, nesse sentido, a equipa com que nós queremos trabalhar, tenho à minha direita o treinador Luís Norton de Matos, apoiado pelos treinadores adjuntos Hugo Martins, aqui à minha esquerda, e pelo Pedro Franco, à minha direita. Eu desejo-lhes a maior sorte do mundo, um clube como o Chaves tem que lutar sempre, no sentido de obter um resultado melhor do que aquele que foi obtido em épocas transatas, eu penso que o historial do clube fala por si, e é isso que nós queremos neste momento transmitir, portanto, à nova equipa técnica. Boa tarde. Eu queria, antes de mais, dizer que, para mim, é um privilégio poder vir para Trás-os-Montes e aqui para o Grupo Desportivo de Chaves, como disse, um clube cheio de tradições, um clube ambicioso, e também é um orgulho poder trabalhar com uma família que tanto tem dado este clube e é realmente o grande suporte para que esse clube possa ser ambicioso. Portanto, juntam-se aqui duas vontades, a de um clube e os seus dirigentes, e da minha própria pessoa, portanto, não viria para o Grupo Desportivo de Chaves se não pensasse que poderia, em conjunto, pensar atingir um objetivo, que é um objetivo que todos sonham, que é fazer melhor que o ano passado, e portanto, obviamente, estar naquele lote de equipas que, ao longo de um campeonato, vai disputar, digamos, os lugares cimeiros. É evidente que nós, quando estamos no futebol, o futebol é uma empresa muito especial, porque, enquanto uma empresa normal é avaliada anualmente, ou pelo menos o mínimo de seis meses, o futebol é avaliado semanalmente. E esta avaliação semanalmente leva a que a emoção muitas vezes tome conta da razão. E o que eu desejava era que se desse tempo, que não houvesse precipitação, porque se nós repararmos no historial das equipas, as equipas que estão sempre insatisfeitas através dos seus sócios, através, enfim, da sua atividade do dia-a-dia, e levam a que não haja continuidade no trabalho, e que não haja estabilidade, obviamente, tem mais dificuldade em arranjar resultados. Eu estou disposto, e portanto, eu nem considero um risco, portanto, foi planeado, a partir do momento que me convidaram, a partir do momento que o Grupo dos Livros Chaves quis o meu contributo, para mim, e conhecendo o investimento que está a ser feito, conhecendo as condições de trabalho que existem, conhecendo o bom campeonato que fizeram, obviamente que estaria aqui a fugir, digamos, à minha responsabilidade, quando o clube continua a fazer um esforço para manter os seus melhores jogadores, que têm qualidade, e têm feito um trabalho também bastante grande, já através dos seus dirigentes, do seu diretor desportivo, em colmatar algumas lacunas para melhorar e acrescentar qualidade aquilo que foi o primeiro ano da equipa na Segunda Liga, o ano passado. Portanto, eu estou perfeitamente confiante, e gostaria que os sócios dos Chaves percebessem todo este esforço, porque ninguém mais do que nós que estamos deste lado, quererá ter um objetivo, no final de um campeonato, de uma possível subida de visão. Portanto, se estiver a fugir a isso, estaria aqui a tirar um bocado de poeira para os olhos. Portanto, eu estou convencido que o Chaves será uma das 4, 5 equipas que têm uma obrigatoriedade, no final do campeonato, de poder estar nessa posição. Chamo também a atenção que o que conta é como isto acaba, portanto, tal como numa prova de ciclismo, em que é um ciclista que foge e depois chega muito atrasado à meta, aqui o que interessa é ver uma regularidade. Se o campeonato, como eu espero, que haja o bom senso da Liga, que seja um campeonato, portanto, não em duas zonas, mas numa zona só, porque seria uma aberração um campeonato profissional em Portugal, portanto, ser dividido em duas zonas, eu espero que nesse caso haverá 46 jogos. Portanto, 46 jogos é muito jogo, e que vai levar a que haja essa mesma paciência, essa mesma frieza por todas as equipas, ao longo da época nenhuma equipa está isenta de perder jogos, toda a gente perde, joga-se bem e perde-se às vezes, e joga-se mal e ganha-se. Portanto, se soubermos isto tudo, e se realmente em Chaves houver, esta região tiver atrás de si um público que queira subir e que faça desta casa um inferno no bom sentido, com um apoio realmente a sério, nós temos a obrigação de, com esse apoio, de podermos ser mais fortes e, jogo a jogo, resolvermos os nossos problemas de uma forma satisfatória. Sabendo que, tal como aconteceu este ano, o próprio Mourairense que subiu de divisão teve uma fase em que perdeu jogos em casa, e, portanto, eu acho que tem que haver essa estabilidade e essa compreensão. Se isso acontecer, acho que há todos os ingredientes para podermos ser felizes no final do campeonato. Referiu que o Chaves tem a obrigação de estar nos 4 ou 5 primeiros lugares da tabela. Portanto, assume que o objetivo é subir à primeira linha. Eu acho que... O que foi pedido pela direção? Eu acho que quando vim, e o seu colega referiu isso, há uma ambição de uma direção e há uma ambição de um treinador. Portanto, quando venho para aqui, se quer ser melhor, se o ano passado fomos a 4ª equipa, este ano vamos querer ser 3ª para a 2ª ou para a 1ª. Portanto, acho que a forma como o clube se organizou, a forma como o clube investiu, a forma como a equipa está, obviamente que eu não posso fugir a essa responsabilidade de querer, poder jogar, juntamente com outras 3 ou 4 equipas, exatamente, jogar para essa subida de divisão. Mas foi isso que foi pedido pela direção? A direção possível para fazer o melhor trabalho possível, obviamente que eu acho que é um sonho, como eu falei há bocadinho, da família Carvalho, que tanto tem dado a este clube, com a sua paixão, com o seu investimento, com o seu, enfim, com toda a sua dedicação, obviamente que quererá haver, eu sei que o projeto era há 3 anos, portanto, este será o 2º ano, mas vamos tentar neste 2º ano conseguir concretizar, portanto, esse objetivo. Não me foi pedido nada, foi-me pedido trabalho, foi-me pedido dedicação, foi-me pedida ambição, portanto, eu venho com isso tudo, partilhar com eles este desejo de fazer o melhor possível. Ministro, o Chaves voltou a ser, em termos estatísticos, o Estado, o que mais público mete com a pluralidade, mas também é o Estado, tem o público mais exigente, está preparado para isso também? Estou, tenho que estar, aliás, eu sei que o público, aqui em Trás-os-Montes, estive em casa a jogar várias vezes as Chaves quando era a 1ª Liga, senti, senti como jogador furasteiro, portanto, o que era o calor do público, e quando se vinha cá a jogar havia um respeito muito grande, porque o incentivo era enorme à equipa da casa, lembro particularmente de uma meia-final, ou quartos-final da Taça de Portugal com o Belenenses, que realmente o ambiente era, era um ambiente bem quente, e tem que estar preparado como treinador, porque, repara, não é o número de pessoas que faz essa maior pressão, eu acho que tem a ver com o nível exibicional, tem a ver com o nível de resultados, obviamente, sabemos que, em Portugal, há uma grande, o adepto de futebol é um adepto, sobretudo, infelizmente, muitas vezes, um adepto só de vitórias, portanto, o adepto, o verdadeiro adepto, e eu tive este ano o privilégio de fazer, de comentar um ano inteiro o campeonato inglês, e realmente é bonito quando se vê uma equipa que está a perder em casa e tem o público todo de pé, com os cascóis, a ajudar a equipa a achar a vitória. Eu sei que é difícil mudar-se completamente isso, mas eu acho que é porque perceber o esforço que é feito no dia-a-dia de trabalho, o esforço que é feito pela equipa, e às vezes eu pergunto, uma equipa joga bem, uma equipa domina, uma equipa tem remates à trave, uma equipa falha um penalti a dois, e depois sofre um golo em contra-ataque e perde um zero. E é sinal para se criticar, eu acho que a mentalidade que eu tenho não é de grada para aí, mas percebo que o público exige resultados e que, enfim, e queira ver a equipa a ganhar, portanto, tem que estar preparado para alguma insatisfação quando as coisas não correm bem. Dizia um pouco que se a família é responsável, tudo tudo, pode-se criar isso uma vantagem nessa sintonia para poder trabalhar aqui? Eu considero que sim, porque não há ninguém mais do que eles querem ganhar e, portanto, nós temos de estar aqui numa única via, só pode haver um caminho, só pode haver uma direcção, tem que haver uma estratégia e, portanto, eu venho trabalhar em conjunto na definição dessa estratégia para que nós possamos ter resultados. Ninguém investe só por investir, portanto, quer-se ver resultados. e, como eu lhe falei há bocado, eu tenho que ver isto como uma empresa, portanto, e é uma SAD, mas tenho que ver isto como uma contrapartida, digamos, de trabalho e de resultados que leve a que as pessoas se sintam satisfeitas do seu investimento. Portanto, se não houvesse esta família que tanto tem dado às chaves, que tanto tem estado por trás do clube e que ajudou muito a levantar o clube, eu pergunto o que é que seria? Portanto, eu acho que esse reconhecimento tem que ser feito por mim como treinador, mas sobretudo pelos sócios de sentirem que há um desejo enorme do clube de dar ainda mais um salto. E o salto é elite e elite é primeira liga. Portanto, as pessoas têm que estar capacitadas que todos juntos arremar na mesma direcção e evidentemente que os sócios são fundamentais, é importante que isso possa acontecer. Portanto, eu penso que é uma vantagem ter uma família tão próxima e tão unida em relação ao projeto do grupo despedido de chaves. Carlos Rejo, falando de equipa técnica, o Franco tem uma cara mais ou menos conhecida, já há um estando, há alguma área específica da preparação física, da educação física, do setor físico, como é que é, se o seu equipa além destes dois tem mais alguém? Para já, temos o... Luís Pires. Temos o... Luís Pires. Continua, mas está num curso de formação, portanto, não pode estar aqui. Eu tenho o Pedro Franco e o Hugo Martins, portanto, eu sou... Eu próprio sou... Tenho o curso de educação física, o Hugo Martins também, portanto, funciona um bocado com o treino como equipa, como uma unidade em que nós compartimentamos o trabalho e dividimos esse trabalho sem dizer... Portanto, dividir isto é tático, isto é físico, isto é técnico, portanto, vamos trabalhar como equipa técnica em funções de treino e eventualmente, eventualmente, poderemos ter, portanto, é uma conversa que podemos ter também com o departamento clínico, ter aqui, se for caso disso, e se chegamos a essa conclusão, ter uma pessoa que possa ser importante na área da recuperação física, se for caso disso, porque estamos ainda a analisar aqui alguns dossiers, alguns pontos que nos possam tornar mais fortes, mas, digamos que a parte principal está aqui representada com a ausência do domínio. Já agora, falou em opções, se são muitos jogos que plantam a fase 30, vai ficar nos 30 anos passados? Menos, menos jogadores, menos jogadores, a minha ideia, a nossa ideia, portanto, é ficarmos tendo três jogadores que possam vir das camadas jovens, e, portanto, eu gostaria de integrar três jogadores no chamado extra dos jogadores que vão disputar o campeonato. Como sabe, se forem 46 jornadas, haverá pelo menos 50 jogos oficiais para fazer, 50 jogos, e este próprio é que mostrou que há lesões que acontecem e que em determinados pontos são fulcrais, portanto, a ideia é ter três guarda-redes, dois jogadores por posição e depois ter aqui os chamados, como se chama em França, os dois ou três jocars, que seriam jogadores da formação, que trabalhem, que possam jogar na equipa satélite e, portanto, um plantel de 24, 23, 24, mais dois, 25, 26 máximo. Bem, em relação à pergunta que foi posta, que foi exposta, é a realidade. O Nelson vai sair por mudo do acordo, surgiu, expôs-nos a sua posição, apareceu-lhe uma equipa de primeira liga, era uma ambição natural dele, estava preparado com 30 anos, poder ainda vir a disputar a primeira liga e acabamos por fazer uma corda-liga. Saídas, e entradas? Entradas, neste momento, neste momento, o que lhes posso confirmar, só duas entradas, foram os jogadores que já assinaram, portanto, que é o Serginho, o guarda-redes, é de Santa Clara, já passou por Vitória, e a do João Vicente, do Tondela, lateral esquerda. João Vicente. Neste momento, são os únicos dois elementos que lhes posso facultar. E o Gura? O que é que se passa com o Gura? A questão do Gura, estamos à espera de uma resposta definitiva dos agentes que o representam, mas é uma situação que está mais longe do que o Tietê. Há mais para sair do que o Tietê. do que o Tietê.